Música Hoje eu moro numa rua muito bacana agora, graças a Deus, agradeço a Deus, porque da minha idade já pra gente tá saindo assim né Graças a Deus tô bem, aí a minha mãe veio morar comigo ainda melhor né Música Coisa mais importante que eu vi aqui em Tau Maturco foi essa rua ser feita aqui Música Mas graças a Deus, melhorou tudo pra nós, os pobres Música E aí garoto, quem vai pegar a bola? Bora, bora Música Música